Na região de Tubarão, no sul do estado, o número de assaltos a estabelecimentos comerciais tem aumentado. De janeiro até março deste ano, foram registradas mais de 60 ocorrências. 2017 tem sido o ano apreensivo para muitos comerciantes da região de Tubarão, no sul do estado. O número de assaltos à mão armada teve um aumento de 19% se comparado com o mesmo período do ano passado. De janeiro a março deste ano, já foram registrados 64 assaltos. O sebo da dona Nilcid, por exemplo, mesmo com diversas câmeras de segurança, já foi alvo de criminosos três vezes. A última vez eles se aproveitaram que nós tivemos uma visita de um colégio e tinha muita gente na loja e ficaram escondidos aqui dentro. Esse jovem de 26 anos já ficou na mira de uma arma em um assalto que aconteceu há algum tempo na padaria de um supermercado onde trabalhava. Enquanto ele pegava o dinheiro com uma mão, com a mão esquerda, ele empurrava a arma na minha costela. Sem querer aparecer, essa comerciante relatou para a nossa equipe a ação dos criminosos na lanchonete que abriu há seis meses na região. Chegamos aqui, o susto foi grande, a porta toda estourada, a televisão não tinha. Aqui neste posto de gasolina onde nós estamos, apenas neste mês de abril, foram registrados quatro assaltos à mão armada. O último deles foi o que mais impressionou. Enquanto a polícia militar estava lá dentro da área de conveniência confeccionando o boletim de ocorrência com o proprietário, Aqui fora, outros dois rapazes numa moto e armados tentaram realizar o quinto assalto. O ato só não aconteceu de fato porque a polícia militar estava aqui. Segundo informações da polícia, um trabalho ostensivo vem sendo feito nos últimos dias. Fazer com que as pessoas se sintam mais fiscalizadas, com que esses assaltantes sintam que existe uma forte possibilidade de eles serem abordados pela polícia militar enquanto estiverem circulando. Alguns desses trabalhos têm sido barreiras policiais, mas sobre isso, a polícia militar prefere não divulgar os locais para evitar que essas informações sejam amplamente divulgadas em redes sociais e acabem prejudicando a ação dos policiais. Na divulgação das barreiras, ele acaba favorecendo, dando a informação privilegiada para quem sai de casa com a intenção de assaltar, de furtar, de matar um desafeto. Um levantamento prévio apontou que a média de idade desses criminosos varia de 16 a 30 anos, sendo que grande parte deles nem sempre ficam presos e acabam voltando a cometer novos delitos. Um sentimento de frustração muito grande para todos os policiais militares que estão dia a dia na rua aí trabalhando, colocando a sua segurança em risco, a sua vida em risco, para prender esses marginais que tanto incomodam a população e não veem o resultado do seu trabalho quando eles voltam para as ruas para cometer novos delitos. Prática, uma boa tarde para você. A história do prende e solta, prende e solta. Qual a leitura que você faz dessa situação, desse contexto? Muito do que acontece em banditismo no Brasil tem a responsabilidade também da imprensa, da imprensa pútrida e esquerdista. Eu assisto aos telejornais policialescos do fim de tarde. Noticia-se a reação da polícia diante de bandidos, mas não o que o bandido fez. Dia destes aqui entre nós, alguns da Guarda Civil, de Camboriú, da região, pegaram uns desaforados. Ah, para quê? Mas o que os desaforados fizeram? Isso a imprensa não conta. Erro. Menores de idade, a polícia os prende. A lei os manda soltar. Os caras têm certeza da impunidade. Pela multiplicidade dos exemplos, está havendo uma ousadia fora de controle. Por quê? Porque se houver a devida reação, haverá a contestação por parte, antes de mais nada, da própria imprensa. Dia destes, no Rio de Janeiro, num condomínio, uma festa, entre aspas, daquelas. Droga, falta de respeito, som alto, desrespeito de toda sorte. A polícia militar foi chamada, chegou e deu um jeito. Para quê? Só críticas à polícia militar, no Rio. Não disseram que os vagabundos estavam desrespeitando o silêncio das pessoas, num condomínio de múltiplas famílias. Esta é a grande questão. Se não houver o de acordo com a semeadura, a colheita, lei de Italião, fez, leva. Mas quem é que vai fazer isso? Com estes homens, de calça por metade, borrados de uma figa, políticos de merda, sem coragem, sem honra, sem dignidade. Enquanto o povo não reagir, isto vai continuar acontecendo. Vagabundos assaltando, estuprando, matando por nada, simplesmente marcando presença. E a sociedade, com a conivência da imprensa, da grande imprensa, covarde e esquerdista, os caras continuam a fazer o que bem entendem. E a população, a prisão domiciliar. Aliás, prisão domiciliar. Nós temos milhares de mulheres no Brasil, que delinquiram minimamente, a exceção das homicidas, poucas, raras. Estas mulheres com filhos pequenos, dois, três anos, estão presas. Não são libertadas pela justiça para cuidar dos filhos, como agora está sendo feito com a mulher do Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, que levou o Rio a esta miséria que todos nós temos conhecimento. E aí, a mulher dele se envolveu num desfalquezinho de seis milhões e meio. Nenhuma das presas brasileiras, com filhos pequenos em casa, nenhuma pegou seis milhões e meio. Não podem ser mandadas para casa em prisão domiciliar, porque a lei diz que as crianças precisam da proteção da mãe. Ah é? O filho desta mulher, a mulher do Cabral, o filho, o mais novo, tem onze anos, devia estar nas Forças Armadas. Não tem mais nada de criança, mas a mãe foi mandada para a prisão domiciliar, para ajudar na educação da criança. A lei não é igual para todos, as pobretoras estão presas e os filhinhos delas em casa. E por estes filhos e crianças, ninguém se condói. A grande justiça destas mulheres não se lembra, mas se lembrou a grande justiça. Para liberar, para mandar para casa, a mulher do Cabral traz para mim a delegacia. Quem liberou e a liberada.